Perder um documento pode ser uma dor de cabeça, mas às vezes tem como recuperar. Nossa equipe descobriu que só na agência central dos Correios de Cachoeiro são mais de 450 documentos esperando pelos donos. Hoje o Ednardo acha todos os documentos na carteira, mas no ano passado ele passou um aperto danado. Eu perdi o principal carteira de motorista, que estava dentro da minha carteira, junto com os cartões. Foi aquele desespero, além de estar com os meus documentos, estava com alguns documentos da minha esposa. Ao perder um documento, ter ele roubado ou furtado, a primeira coisa que deve ser feita é um boletim de ocorrências, para evitar que alguma pessoa utilize o seu documento de forma ilegal. Depois disso, deve vir até a agência dos Correios, aqui no centro de Cachoeiro, saber se alguém devolveu o documento lá dentro. Identificando que esse documento encontra-se aqui, é só dirigir a agência, pagar uma taxinha de 5,50 e a pessoa vai ter a documentação entregue. Perder documentos, infelizmente, é normal. No início do ano, havia 248 à espera do dono nos Correios. Seis em cada dez pessoas que perdem são idosos e pessoas mais pobres, como a dona Edirneia, que perdeu vários documentos. Esperem Deus que alguém me devolva o meu documento, que é muito importante para mim, né? O número de documentos perdidos hoje é quase o dobro. Os 474 perdidos ficam nesta gaveta. No topo do ranking, as carteiras de identidade, 156, seguido pelo CPF, 137, carteira de trabalho, 53, carteiras de habilitação, títulos de eleitor e outros documentos somam 133. As pessoas podem checar se algum documento está nos Correios, também pelo site. Para o interior, as pessoas que também encontrarem algum documento, podem entregar em qualquer agência do sul do estado. E os gerentes dessa agência irão enviar para cá, que aqui é a agência concentradora, e nós faremos o lançamento. Mas caso alguém perca esse documento e precise receber, basta ela, identificando que está nessa agência, ela vai solicitar na agência da cidade dela, e o gerente de lá irá pedir, através de um e-mail, que a gente envie para lá. Então a gente vai enviar sem custo nenhum, e vai ser entregue nessa mesma agência do interior. Todos os municípios têm esse serviço na agência central dos Correios. Em Vitória, além da agência central, na Leitão da Silva tem uma agência dos Correios, que também tem guachados e perdidos.